Para vocês, para vocês, Joelson Santos. Boa noite, Pujuca. É um prazer para mim estar aqui nessa live maravilhosa. Pela primeira vez no Arraiá do Juca. Que maravilha. E a recomendação, já sabe, né? Fique em casa, passe álcool, gel, porque... Eu nem vou pedir mais para tirar o sofá, tirar a cadeira, tirar o banco, porque... SORTA, JOELSON! Quero ver você dançando, quero ver você cantando, que é essa? Arriba! O Ampacata, cidadezinha bonita, que deveria estar no cartão postal. Ela faz parte da minha vida, vivemos juntos no tercâmbio cultural. Quem te conhece nunca mais vai esquecer, seu nome é doce como mel, como açúcar. Quando te vejo dá vontade de beber, água da fonte como o sabor de uma fruta. Esse é o fim pra Pujuca, pra homenagear o Juca, pra homenagear a cidade, pra homenagear você que tá em casa com a gente. Vá! O Ampacata, cidadezinha bonita, que deveria estar no cartão postal. Ela faz parte da minha vida, vivemos juntos no tercâmbio cultural. Quem te conhece nunca mais vai esquecer, seu nome é doce como mel, como açúcar. Quando te vejo dá vontade de beber, água da fonte como o sabor de uma fruta. Oiô, I love o Pujuca. Oiô, eu gosto de Pujuca. Oiô, eu amo o Pujuca. Oiô, eu sou de Pujuca. Oiô. 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 Arriba, Pujuca. Samba. Vamos, vim. Eu quero ver você cantando comigo, sabe por quê? Porque essa letra, todas as músicas que eu vou fazer hoje é minha, é pra vocês. Arriba. É no, ó, é na batitinha, é no swing. Manda o link, compartilha. Diga pro Pujuca que eu tô ao vivo. Pra vocês, pra vocês, Joelson Santos. Boa noite, Pujuca. É um prazer pra mim estar aqui, nessa live maravilhosa. Pela primeira vez no Arraiá do Juca. Que maravilha. E a recomendação, já sabe, né? Fique em casa.